Salve, salve galera, estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pado Abastos e hoje nós vamos desenhar o escudo do Santa Cruz. Então vamos lá, vou fazer bem tranquilo, bem fácil para todo mundo acompanhar, né? Todo mundo conseguir fazer, valeu? Eu vou fazer de um jeito bem simples, como eu falei, né? Vou fazer sem usar réguas, vou fazer ele bem livre, tá vendo? Estou desenhando ele bem livre, não estou fazendo esboço, eu só vou fazer algumas linhas para ser nossa guia, né? Como aqui, o certo aqui é fazer uma linha no meio, né? Para a gente conseguir fazer igualzinho do outro lado, mais ou menos, né? O certo aqui, galera, seria fazer como eu faço naqueles desenhos espelhados. A galera que acompanha nosso canal sabe como eu faço, né? A gente dobra a folha ao meio, desenha de um lado, depois vira, né? Risca por trás e aí fica perfeito. Fica perfeitinho os dois lados. Mas aqui, ó, eu acho que eu consegui, tá vendo? Algum lado ali ficou um pouquinho... Aqui, ó, por exemplo, eu achei que aqui não ficou tão parecido. Eu só vou descer um pouquinho mais esse biquinho aqui, ó. Beleza, eu fiz ali a silhueta, né? A silhueta ali, todo o contorno do escudo. Agora eu vou apagar, ó. E agora, aqui, ó, eu vou fazer em torno dele também essa linha. Nele todinho, ó. Vou até dar uma acelerada aqui, ó. Em volta dele, deixando ali a mesma distância, né? Que eu deixei do início até o final. Aqui eu vou dar uma acertada. Beleza, que essa parte aqui a gente vai pintar tudo de preto. Aqui no meio, nós vamos fazer, né, as letras. Então, como eu falei com vocês, não vou usar nem régua, né? Aqui for um tortinho, depois a gente acerta aqui. Na hora que for contornar, eu vou dar uma acertada. Então, primeiro, bem no centro aqui, a gente vai fazer um C grandão. Agora, ó, tô dando uma olhada aqui. Aqui tem um F. Ó, vou fazer o F aqui, ó. Ele é um pouquinho menor. Ele começa um pouquinho ali pra baixo, né, da parte do C. E termina um pouquinho pra cima ali, ó, daquele final do C. Aqui no meio ali, ele passou. Agora aqui, ó, vou fazer outro também. Tamanho do F, vou fazer um outro C. Ó, lembrando que eu estou fazendo ele bem livre pra todo mundo, né, conseguir fazer tranquilo. Agora a gente vai fazer um S. Ele tem um S aqui por dentro, ó. Ele para aqui, vem aqui, aqui. Ele passa por debaixo daquela, daquele tracinho do F e desce aqui, ó. Essa parte de baixo ficou até mais curta, né? Essa parte aqui, ó, do meio aqui dele. A parte de cima lá, o vão ficou mais aberto. Não tem problema, não. Qualquer coisa depois você dá uma, dá uma acertada aí. Ficou um pouquinho torto, né? Mas não tem problema não. No final vai ficar legal, vocês vão ver. Agora, galera, ele tem, o escudo, ele tem duas cores, né, por dentro aqui. Esse, esse espaço aqui, ó, aqui, ah, aqui também tem esse detalhe aqui, a voltinha pra dentro, tá vendo? A voltinha ali é pra dentro. A gente contorna ele todinho e vira aqui, ó, tá vendo? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, vou fazer desse lado aqui, ó. Faço uma voltinha aqui. Aí aqui já começo a fazer tudinho. Aqui eu faço a voltinha pra dentro. Depois eu faço o contorno, ó. Contornando, sempre deixando a mesma distância, né? Aqui uma voltinha também. Está pronto o nosso escudo do Santa Cruz. Olha que massa! Ah, lembrando que isso aí é um pedido da Rosélia Maria, né? A torcedora apaixonada do Santa Cruz. Ela me pede esse escudo já tem mais de dois anos. Eu sempre falava com ela, ó, pode ficar tranquila que eu vou fazer. Beleza? Então tá aí o teu pedido, né? Então a galera também que quer, né? A galera que quer aí o seu escudo. Nós vamos começar agora a fazer todos os escudos, valeu? Então deixa aí nos comentários o seu escudo aí, o escudo do teu time de coração, né? Que a gente vai fazer também, valeu? Aqui a gente é sem clubismo, né? A gente faz todos, valeu? Beleza, ali já fazendo o contorno, ó. Contornei. Contornei ele todinho com a caneta preta. Está vendo? Dei uma acertada. Não ficou tão certinho porque eu não usei régua. Mas eu queria fazer assim pra ficar bem rapidinho, né? E pra galera conseguir fazer também. Aí depois, ó, essa parte ali eu pintei de preto. E agora a outra parte é que cor, galera? Eu vou pintar com amarelo. O que vocês acham? Vai ficar legal, não vai? Ó, pintei com amarelo. Aqui, ó, eu não contornei. Está vendo que eu não contornei. É amarelo, né, galera? Eu acho que é amarelo. É inclusive até o apelido do Santa Cruz, né? O cobra coral. Eu vou fazer também o mascotezinho, é uma cobra coral. Achei muito legal. Eu vou tentar trazer aqui no canal também. Beleza, ó, já terminando o nosso escudo. Olha que massa. Ficou legal, galera? Vocês acham que eu trollei vocês? Eu acho que eu trollei vocês, hein? Que não é amarelo, não. É vermelho, galera. Aí o que é que eu vou fazer, ó? Vou apagar aquela parte de lápis. Calma aí, calma aí que foi uma trollagem. Agora, ó, eu vou dar uma acertada com essa caneta amarela. E olha o que é que vai acontecer, galera, com essa caneta branca. A mágica. Olha só, agora, ó, passando a caneta branca por cima, olha o que é que acontece. Vai ficar vermelho, né? Vai ficar a cor original do escudo. Olha que legal, galera. Essa caneta é muito legal. Depois eu vou mostrar um vídeo fazendo outros desenhos e mostrando todas as cores dela, valeu? Desse estojinho. Mais pra frente. Aí depois, ó, eu vim acertando tudo direitinho. Onde eu pintei com amarelo, eu passo essa caneta branca e fica vermelho. Olha que bacana. Ali, ó, eu tô falando isso porque aqui, ó, na parte ali, no finalzinho ali, eu não passei a caneta certinho, né? Depois que eu dei uma acertada lá. Aí, se você não passar certinho, onde a caneta branca pega, no amarelo fica vermelho. Olha que bacana, galera. Depois de pronto, ó, assinei meu desenho e depois eu vim com essa caneta também. Achei que não ficou legal, vou fazer ali as cores do Santa Cruz, né? Olha lá que maneiro. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Desculpa aí da trollagem. Ficou muito massa, né? Já chega dando voadora no like se você gostou. Se você que não é inscrito, não deixa de se inscrever. Compartilha com seus amigos, né? Então é isso aí, galera. Grande salve, grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.